Os Jogos Olímpicos em Londres são uma excelente oportunidade de negócio para a Eurostar. A companhia de comboios de alta velocidade no canal da Mancha conta com um evento para manter o bom desempenho do primeiro semestre. Nesse período, o número de passageiros aumentou 2% e a parceria com as Olimpíadas trouxe mais visibilidade. O presidente executivo da Eurostar explica. Para os Jogos Olímpicos, vamos transportar mil atletas, sobretudo as equipas francesas e belgas, quase todos, mas também atletas da Austrália, Japão e Nova Zelândia. Por isso, é muito excitante vê-los chegar a Londres, mesmo por baixo dos anéis olímpicos. No primeiro semestre, a Eurostar transportou 4 milhões e 800 mil passageiros. A companhia evoca um aumento dos clientes em viagens de turismo e oriundos de fora da Europa. Nesse caso, o aumento foi de 11%. Nikolaas Petrovic acrescenta. O que vemos são novos clientes, pessoas que nunca vieram a Londres e nunca tinham experimentado o Eurostar. E para nós, esse é o grande objetivo. A Eurostar espera que no final do ano, o Jubileu da Rainha e os Jogos Olímpicos impulsionem as contas. Nos primeiros seis meses do ano, as receitas das vendas subiram 1% para 425 milhões de libras, ou seja, 542 milhões de euros.